Música Falta cinco Já já o sino bate, né? Já é tudo dia Começa aqui Do dia Cadê meu neto? Vai pra baixo Vai pra baixo Vai pra passarela Uma feira Feira de Aparecida E ela tava lá atrás Mas eu tive algo que eu não tenho Que eu quero Mas eu vou te bisher Tem que ser determinado Obrigado, né? Hum? Tchau